Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês os novos campeões e novas skins que devem chegar no patch 2.3 a partir da data do dia 31 de maio. Então por isso, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui para o vídeozinho. O Lawwide Rift está chegando para os servidores chineses e devido a esse lançamento nos servidores chineses, já dá para ter uma ideia das novas skins e novos campeões que devem chegar na atualização do patch 2.3 e que devem chegar para a gente no servidor brasileiro no dia 31 de maio. Através desse servidor chinês já mostra novas skins e novos campeões, vou mostrar para vocês quais são essas novas skins e novos campeões. Eu vou só comentar e vou deixar em vídeo para vocês de quais são essas skins e quais são esses campeões. A partir do dia 31 de maio, conforme for passando os dias, a gente vai ter esses lançamentos já confirmados. Novos campeões para Riven, Irelia, Lúcia e Senna. Novas skins que devem aparecer no patch Fliperama para Kaisa, Sona e Riven. Curtindo Verão para Lissim e Renekton. Dizimador das Galáxias para Zed. True Damage para Senna. Mercenário para Lúcia. Chefão Final para Ziggs. E Ordem de Lotus para Irelia. As imagens que eu vou mostrar aqui para vocês nesse finalzinho do vídeo, eu peguei desse youtuber chamado Ix. Eu vou deixar um comentário fixado no topo desse vídeo ou o link da minha fonte. E aí eu vou deixar rodando para vocês imagens dessa tela de carregamento do LoL chinês. E que mostra todos esses novos campeões e skins chegando aqui para o LoL Wide Rift nos próximos dias. A partir do dia 31 de maio, no servidor brasileiro. A partir do dia 31 de maio, no servidor brasileiro. A partir do dia 31 de maio, no servidor brasileiro. Então esses são os novos skins e novos campeões Que devem chegar a partir do dia 31 de maio Conforme for passando os dias da atualização do patch 2.3 Lembrando para vocês, só para comentar de novo Em resumo, é a Riven, Irelia, Lucian e Senna como 4 novos campeões Novas skins Fliperama para Kaisa, Sona e Riven Continua o verão, Lissin e Renekton, Desimador das Galáxias Zed True Damage e Senna, Mercenário Lucian, Chefão Ziggs e Ordem de Lotus para Irelia Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo do que você achou Dessas novas skins, novos campeões que devem chegar no Law Wild Rift A partir do dia 31 de maio E se você gostou desse vídeo, clica no curtir Se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal Segue as redes sociais do canal que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo Que são o Facebook, o Instagram e a Twitch E não esquece também de seguir o canal do Ix Que eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo Até porque ele foi a fonte da minha informação Eu vou ficando por aqui e até a próxima Valeu!